Então, Gadiol, tudo bem, mano? Eu resolvi fazer uma surpresa pra você E contei com a ajuda da sua amiga Super Gabs Que eu tô encantado com ela E a gente foi atrás de algumas pessoas que queriam te deixar uma mensagem Te desejar algumas coisas e eu espero que você goste Então eu vou começar falando de mim Eu desejo que você conquiste o mundo, sabe? Eu não te desejo só sucesso no The Voice Mas que você tenha sucesso na vida porque você merece Você é o ser humano mais gentil que existe Assim, de um coração muito lindo e muito raro E eu sou muito grato por ser seu amigo, sabe? Por te conhecer um pouco mais E tenho certeza que você vai arrebentar foco E espero que você ganhe esse programa, tá bom? Conta com a minha torcida, com o meu apoio e com a minha amizade Um abraço, espero que você goste Oi Bruninha, tô aqui pra te desejar boa sorte Dizer que a gente tá aqui na maior torcida por você Porque a gente acredita muito no teu sucesso Então vai lá e arrasa como sempre Saudades e grande beijo Fala garotinho Cara, eu te desejo toda sorte do mundo nessa nova fase do The Voice Brasil Tenho certeza que você vai tirar de letra E nós estamos aí, cara, torcida por ti Família Vozes Pela Vida acredita muito em você Abraço fortão, beijo, tchau, tchau E aí Bruninho, boa sorte na próxima etapa do The Voice Fico muito feliz de ver você aí conquistando um espaço Um cenário nacional E com certeza você vai muito longe Seja pelo programa, seja fora dele Mas porque você tem muito talento Mais do que a voz, você tem um coração, tem um carisma muito grande E eu torço muito pelo seu sucesso Deus abençoe aí na jornada Um grande abraço E eu vou com o meu boneiro azul De cadastro colorido Ei gatão, eu tô aqui pra desejar Tudo que há de melhor nessa vida pra você Que nessa próxima fase Você vá e faça aquilo que você nasceu pra fazer Que é cantar, encantar e brilhar Que a sua estrela continue brilhando sempre, sempre, sempre Um beijo Amamos você Fala Bruninho, meu amigo, tudo bom? O que é Cristiano Pena? Eu queria dizer primeiramente que foi uma satisfação muito grande Conhecê-lo lá no Voz pela Vida, lá em Porá E eu espero te ver também de novo na próxima edição, tá? Se Deus quiser Eu tô aqui também pra te desejar tudo de bom Muita alegria, muita felicidade Muitas bênçãos Pra você nessa nova fase Porque vitorioso você já é, afinal, né? Você tá no The Voice Brasil, né? Que você saia daí com toda a alegria Com todas as conquistas que você desejar, tá? E que você conquiste muito mais A partir disso, tá, meu amigo? Que Deus te abençoe E nós nos vemos em breve, tá? Se Deus quiser lá no Voz pela Vida Falou, nego velho! Um abraço pra você! Salve, Brunão! Passando pra te deixar meus parabéns Por toda essa trajetória maravilhosa Que você tem percorrido dentro do programa Quero dizer que eu tô torcendo muito por você Pra que você ganhe essa parada aí Mas independente de qualquer coisa, meu querido Ó, o melhor já aconteceu A gente sabe do teu talento Quem conhece o teu trabalho sabe Quanto você se esforça Quanto você se supera Então, é dizer realmente aquele jargão O que vier daqui pra frente é lucro O Brasil já conheceu o teu talento E pode ter certeza que daqui pra frente O futuro é ainda mais brilhante pra você Valeu? Grande abraço pra você Pra sua família Você é um cara merecedor demais Tamo aqui na torcida Vai, vai com fé Que você vai ganhar essa beleza aí Valeu! Tamo junto! Um abraço! Mano, o que eu tenho pra te falar É que tipo Te ver no The Voice É espetacular, cara Tipo, quando eu te conheci Lá no Vozes Foi tipo Eu te vi e falei Cara, esse cara merece todo o sucesso Todo mundo Esse cara vai muito longe, mano Que técnica Que potencial E é isso aí Eu tô torcendo por você E você sabe disso Fica com Deus, cara Fala, Bruninho Eu também tô aqui pra te desejar os parabéns Você sabe Já te falei mil vezes Que eu te admiro muito Que você faz parte da minha construção também como artista E que eu sonho de ser igual você um dia, né? Então, queria te desejar aqui parabéns Uma boa sorte na sua nova etapa Que seus planos possam se realizar E que a gente possa continuar nessa amizade Nessa parceria E que eu possa te ver crescendo cada vez mais, tá bom? Obrigado por ser esse amigo que sempre importa com os outros E que faz o possível e o impossível pra ver a gente bem Beleza? Fica aqui meu abraço E não esquece que eu tô torcendo por você Beleza? Tchau, tchau Beijar boa sorte nessa nova etapa Você sabe que eu sempre a fiz como você E eu tenho certeza que tudo vai dar certo Você tá no caminho certo, cara Você merece um mundo Te amo Boa sorte E aí, Gadiol? Beleza? Desejo toda sorte do mundo pra você Você vai ganhar esse programa aí Você vai ganhar esse programa aí E pode contar comigo sempre Beleza? Falou Oi amigo, tudo bem? Pediram pra gravar um vídeo Pra falar o quão especial e maravilhoso e bom cantor você é E que você vai muito longe nessa competição The Voice Coisas que eu te falo assim, tipo, todo dia Mas se pediram pra gravar um vídeo e é bom pra deixar registrado Que eu sou sua fã E que você é foda E que você vai chegar o que você quiser Porque você é bom e você é capaz E além de tudo, você é muito esforçado Você corre atrás de todos os seus sonhos E não tem porquê Esse não dá certo Então, pra cima deles Vai lá que vai dar tudo certo Boa sorte, amigo Você merece tudo Vai arradar Essa competição Beijo E então, Bruno Como disse o Lulu Santos, né? Na hora H É quem consegue segurar a onda E mandar o seu recado E você faz isso brilhantemente bem Essa frase do Lulu marcou muito Quando ele falou Eu me arrepiei inteira Porque, de verdade A gente olha pra você E vê aquele menino Aquele garoto Que a gente viu crescer, né? Que a gente viu cantar a hilarie no karaokê É um garoto É um menino Mas na hora que precisa Você sabe Colocar o que você quer O que você gosta O que você ama E o que você quer pra sua vida Isso é muito admirável E na minha opinião Isso só tem Uma característica Isso é um dom Que você tem Parabéns A gente fica muito orgulhoso de você E pode ter certeza Que a gente vai estar aqui Na torcida Tá bom? Ligando Divulgando Pedindo pros amigos ligarem E torcendo pra que dê tudo certo Tá bom? Beijo Vai com fé Filho Boa sorte Nessa nova etapa Nessa nova etapa E continue cantando Pelo coração Continue cantando Com a sua alma Que vai dar tudo certo Bruno Eu quero desejar você Filho Que você vá muito bem Na próxima fase Esse próximo desafio Que você vai ter Não é? Que você possa dar O seu melhor Nós todos sabemos Que capacidade você tem Tranquilidade também Você sempre teve Que não te falte, né? E não esquece de olhar Pra Caldinha e pro Lulô, hein? Tá certo? E boa sorte Eu vou estar aqui Torcendo muito pra você E votando muito também pra você Um beijo Fica com Deus Oi Bruno Vovó tá mandando essa mensagem Pra dizer pra você Que você é um merecedor De tudo que você quer na vida E no The Voice Vovó tá torcendo Que você ganhe esse The Voice Que você seja feliz Em tudo aquilo Que você galejar E tudo vai dar certo Vovó e vovó te ama Beijo Ó Bruno Nem só no The Voice Mas eu quero que você Leve a Deus por você Não esquece Que você tem talento Você já nasceu Pra esse Arte Você é um artista Então vai firme Que você vença Você tem uma torcida Muito grande Pelo que eu tenho observado aí Você tá cheio de De Fã Que sorte a nossa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que sorte a nossa Que sorte a nossa Amém